Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos a receita de esparguete do mar econômico. Para fazer esta receita, comecei por cozinhar 300 gramas de esparguete em água abundante, com um fio de azeite e um pouco de sal. Tenho aqui uma cebola grande picada, meio pimento picado, 3 tomates bem maduros picados, o tomate tem que ser assim com esta cor, de modo que seja bem saboroso, quanto mais maduro, mais sabor vai ter. 3 dentes de alho picados, 250 gramas de miel de camarão, 250 gramas de miolo de mexilhão, uma lata de atum ao natural e as especiarias, sal, pimenta, picante e coentros em pó. Se quiserem também podem usar coentros frescos e colocar no fim da receita. E agora vocês vão se perguntar, bem, ela deve estar doente para só usar aquelas especiarias, mas o picante está sempre presente. Bom, vou agora escorrer a massa e depois vou começar a preparar tudo e vou-vos mostrar. Já tenho o tacho ao lume com um fio de azeite e reservei um pouco da água de cozer a massa. Porquê? Porque vai dar consistência ao preparado. Caso seja necessário, caso seque, eu gosto sempre de juntar um pouco da água de cozer a massa, porque tem amido e vai dar consistência àquilo que nós colocarmos na massa. Vou juntar a cebola. Quando a cebola já estiver loirinha, vamos juntar os dentes de alho e deixar de cozinhar só um pouco, porque senão o alho vai queimar. Vou juntar agora o resto dos ingredientes, assim, que é o tomate e o pimento. Como eu vi que o refogado está a ficar um pouco seco, vou então acrescentar à água que eu reservei de cozer a massa. Passados 5 minutos, posso então juntar as especiarias e o atum. Passados mais 5 minutos, junto o marisco e deixe cozinhar por mais 5 minutos. O marisco cozinha rápido. Passados então os 5 minutos, já está tudo cozinhado e bem cozinhado, posso adicionar o esparguete e misturar tudo. Também podem servir à parte. Colocar o esparguete num prato e o molho por cima. Eu gosto de misturar. Como repararam, eu usei a mesma panela, ou o mesmo tacho, para cozinhar a massa e depois o restante. E vocês podem fazer isso também, retiram a massa e escorrem e no mesmo tacho podem cozinhar o resto, não tem problema nenhum. É da maneira que sujam menos oleça. Isto na cozinha também é importante. Pronto, estou só aqui a misturar tudo. Não se esqueçam que assim que juntarem a massa, tem de desligar o lume, porque senão a massa vai continuar a cozinhar e já não vai ficar al dente, como deve ficar. Normalmente, as massas precisam de cozinhar mais ou menos 10 minutos, mas isso também está na embalagem. Portanto, desliguem o lume e podem servir imediatamente. Certifiquem-se que o esparguete fica bem coberto com o molho. Ok? Bem envolvido. E podem servir. Eu vou-vos mostrar o resultado final. Aqui está o resultado final. O nome da receita é esparguete do mar económico, porque esta receita rende mais ou menos 5 doses e a junção de todos os ingredientes ficou a menos de 10 euros. E assim podem desfrutar de uma receita económica, saborosa e nutritiva. Espero que tenham gostado. Até a próxima.